Bom, meu nome é Marcos Quiles, eu sou professor associado da Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos. Faz parte da divisão 4 do CINE, junto com o professor Juarez e os demais membros da equipe e especificamente minha área de pesquisa junto com o professor Ronaldo da UFBC é a sessão de aprendizado de máquina. Bom, esse projeto, o foco do projeto é a parte de simulação de sistemas químicos, sistemas de materiais via simulação de sistemas e uma característica interessante desses modelos, dessas simulações é que ela gera uma quantidade muito grande de dados e o foco da aplicação e aprendizado de máquina é justamente sobre dados. Então, qual que é um dos principais objetivos nossos? É tentar utilizar esse volume de dados que é produzido pelo projeto e tentar criar modelos via aprendizado de máquina que sejam talvez mais eficientes do ponto de vista de custo computacional do que as simulações propriamente ditas. Além disso, diversas outras tarefas também podem ser almejadas. Por exemplo, dado uma grande quantidade de compostos químicos, tentar encontrar quais são os elementos mais representativos desse conjunto e assim por diante. Então, basicamente, é isso que nós temos atacado. Tentar mapear, encontrar essas estruturas interessantes dentro de um grande volume de dados, tentar mapear atributos em propriedades específicas de compostos químicos, por exemplo, tentar encontrar a partir de uma dada estrutura química qual que é a energia desse composto, dessa molécula, sem precisar fazer uma simulação computacional que é muito custosa. E tudo isso a gente tenta extrair do volume de dados que a gente tem no grupo e o que tem disponível na literatura também. É uma área que está bastante aquecida, nós temos diversos grupos hoje a nível mundial desenvolvendo trabalhos que antes eram feitos só do ponto de vista mais teórico, hoje estão aplicando diversas técnicas de aprendizado de máquina, o que mostra a importância da área como um todo. E é o que a gente pretende contribuir com o projeto, o nosso know-how. Nós somos cientistas da computação, de formação, desde a graduação até o doutorado. Então, nós não somos físicos, não somos cientistas de materiais. Então, a gente está tentando preencher esse gap que existe entre as áreas e, de alguma forma, tentar contribuir, pegar o nosso arsenal que a gente tem na área de computação, especificamente na parte de aprendizado de máquina, e tentar gerar contribuições dentro da área de ciência de materiais. Legenda Adriana Zanotto